Óculos Goggle O-Frame MX 2.0 Pro da Oakley aqui na Montepraia Essa aqui é a versão atualizada do O-Frame MX, ele é a versão 2.0 Pro e ela traz algumas melhorias e várias qualidades Mas antes de falar um pouquinho sobre esse modelo específico, a gente precisa dizer o que é um Goggle Um Goggle é um óculos esportivo utilizado em esportes radicais, nas montanhas ou em terrenos íngremes Então motocross, ciclismo nas montanhas, alpinismo e coisas do tipo são esportes que utilizam goggles Os goggles são óculos que ficam acoplados nos capacetes dos esportistas Então são óculos que são feitos para evitar que caia poeira, caia pedra, coisas que possam machucar a sua visão Ou os olhos e também embaçar, eles são óculos protetores, mas eles podem também ser usados em várias ocasiões diferentes Aqui o O-Frame MX 2.0, ele é uma versão melhorada da sua anterior, como eu disse Começando pelo seu tamanho, ele é um óculos maior que a versão anterior, ou seja, ele consegue se encaixar melhor em vários tipos de rostos e cabeças Ele tem aqui um protetor de nariz, coisa que o anterior não tinha e realmente ajuda bastante também na hora que você está fazendo esporte Ele tem esse design único da Oakley, um design que é feito pelos designers especializados deles É um design bem bacana, na cor branco e preto É uma cor que por ter bastante contraste, branco e preto são as cores com mais contraste Ele cria essa coisa que é bem chamativa, bem moderna, bem bacana e estilosa ao mesmo tempo Na parte traseira, ele tem camada de espuma tripla Que vai fazer com que a absorção do suor seja bem melhor, bem mais fácil, seu rosto não vai assar, não vai se machucar, nem nada do tipo Aqui a faixa aqui também tem absorção do suor, então também o seu rosto, suas orelhas não vão ficar assadas, nem nada do tipo O plástico dele é um plástico resistente, feito pela própria Oakley, o plástico O-Mether É um plástico bem duro, bem de qualidade, bem resistente, que é feito para queda, que se cair não vai quebrar, não vai acontecer nada As lentes dele também são lentes bem resistentes, são feitas para ser anti-atriz, então não vai riscar, não vai quebrar, não vai arranhar, não vai acontecer nada E além disso, ele é um óculos que é compatível com óculos de grau, ou seja, você não precisa tirar seus óculos de grau caso você vá fazer o esporte Não é uma grande diferença, vários óculos você precisa colocar lentes de contato ou tirar Nesse caso aqui ele é compatível, então você pode usar um por cima do outro sem problema nenhum, que não vai te atrapalhar Além disso, ele vem com essa micro bag, uma micro bag para proteger os seus óculos Ela é na cor branca, é uma cor diferente, porque geralmente os micro bags da Oakley são pretos E vem com essa caixa de colecionador aqui, para você poder guardar o seu óculos Aqui que vocês podem ver